Música Lição 3, a longa seca sobre Israel Na lição de hoje nós vamos estudar um período importante, decisivo na história do povo de Deus que é a estiagem provocada pela profecia de Elias Os irmãos lembram que Elias aparece no capítulo 17 do livro de 1º Reis e ele diz que nem seca nem orvalho cairá, segundo a minha palavra Agora já de início a gente deve destacar que essa profecia de Elias ela não se assemelha à presunção profética que a gente vê em muitos hoje porque muitos não, Elias determinou, se não vai chover, não choveu mas esquece o contexto do bíblico que Tiago diz que Elias orou para que não chovesse Está escrito na palavra Então Elias ele profetiza sedimentado numa vida de oração e a sua palavra realmente se cumpre Então é importante a gente estudar essa estiagem, esse período de seca porque ela funciona como um elemento depurador que Deus usa para exatamente tratar daquela idolatria que nós já falamos trazida pela apostasia do Reino do Norte que nós falamos na lição primeiro Então o que a gente vai analisar nessa lição? Qual foi a razão dessa seca? O porquê dessa seca? Nesse período de fome que faltou comida até para os animais da casa real Acabe ficou desesperado com a situação Então Deus levanta o profeta primeiro momento de ver que é para disciplinar a nação para corrigir, para redirecionar isso é importante e você como professor deve destacar o papel da disciplina porque a disciplina nem sempre é bem entendida nós temos três tipos de disciplina a corretiva, a formativa e a cirúrgica a disciplina corretiva a gente está vendo que é para corrigir comportamentos a formativa ela procura realmente colocar o discípulo em formação e a cirúrgica é aquela disciplina do caso que não tem mais jeito que é a última medida que a igreja pode tomar quando Jesus diz lá no evangelho de Mateus chama o teu irmão e vai a ele se ele te ouvi tu ganhaste a ele se não te ouvi chama duas testemunhas se não testemunha, se não ouvir aí leva a igreja aí ele diz o que desligado na terra é desligado no céu essa é a disciplina cirúrgica é o corte aqui Deus estava disciplinando a nação é uma disciplina corretiva para redirecionar rumos uma nação que era a nação, o povo de Deus conforme o capítulo 19 do livro de Êxodo né e que estava perdendo a identidade então o senhor usa esse instrumento e também como elemento de confronto quando ela vai mostrar quem é a divindade verdadeira Baal era o deus da fenícia era o deus dos cananeus e agora estava sendo intruso introduzido lá por Jezabel no reino do norte e estava suplantando o culto ao deus verdadeiro então essa seca ela vem limpar com uma grande correnteza carregar esse entulho que tinha entrado na história do povo de Deus então essa seca ela traz como efeito escassez fome ela trouxe também o endurecimento por parte de Jezabel mas ela traz também ela produz também o julgamento produz também arrependimento ele deve destacar isso então nesse período da seca a gente observa que Deus ele tem como guardar o povo dele no período de julgamento Elias posteriormente a gente vai ver que ele se queixou que só ele havia ficado capítulo 19 do primeiro livro de reis versículo 9 e 10 e só eu fiquei mas Deus disse que ainda tinha sete mil que não havia se dobrado e esses sete mil que a Liseu fazia parte deles a gente vai a gente vai ver isso eles foram guardados por Deus eles foram preservados por Deus havia uma provisão pessoal para o próprio profeta quando ele vai para Kerit a gente vê isso na escritura e também uma provisão coletiva que Deus guarda aqueles profetas que foram escondidos então meus amados nessa lição de hoje que eu desejo que você seja bem sucedido seja tenha um ensino muito eficaz chama atenção para esse fato do propósito da disciplina da correção que Deus quando ele trata com seu povo quando ele nos disciplina para o nosso próprio bem como diz a pista aos hebreus é para a nossa santidade para participar da santidade divina que o Senhor nos disciplina que Deus em Cristo te abençoe amém CPAD a editora da Escola Dominical a